Sim, é verdade, Santa Maria de Sardor ajuda, estamos prontos para colaborar com a Câmara Municipal nesse sentido, precisamente para ajudarmos as pessoas que foram vítimas, infelizmente, deste flagelo, que foram os incêndios. Aqui em Santa Maria de Sardor houve uma casa que ficou totalmente destruída e várias, parcialmente entre anexos e em termos de área, aproximadamente 80% da nossa área florestal e, como é óbvio, estamos em parceria com a Câmara Municipal a fazer esta iniciativa, a criar este projeto para tentarmos angariar fundos, tentarmos ajudar as pessoas do Conselho de Castelo Paiva e, como o nome indica muito bem, Santa Maria de Sardor ajuda, estamos precisamente prontos para ajudar, para colaborar e, acima de tudo, para enaltecer o nosso Conselho e voltarmos a ser um dos Conselhos mais bonitos de Portugal verde e com uma ótima população, com as nossas habitações reconstruídas. Portanto, e pelo que se vê, vamos ter aqui uma grande tarde de espetáculo. Sim, vamos ter quatro espetáculos, entre Carisma, Paulo, Os Lótus e Os Nova Som. Para além disso, os nossos amigos e o executivo da Junta de Freguesia oferece a vida e a comida e as pessoas participam em termos monetários com o que puderem e com o que quiserem, claro. E estamos aqui numa tarde de festa e, principalmente, para o nosso Conselho, novamente reflorestado, com as habitações novamente reconstruídas e um Conselho, como sempre foi, feliz e será com toda a certeza. A gente está aqui a cantar. Vou cantar. Vou cantar mais daqui a pouco outra música. Foi realmente uma causa ajudante, por causa dos incêndios. Houve aqui muitos incêndios, muitos incêndios aqui em Castelo de Paiva, principalmente aqui em Sardoura. E apoiei o Ricardo em tudo a fazer este pequeno lanche para as pessoas. Gostei imenso que me tivesse convidado para cantar. É o meu talento e estou aqui para tudo, para apoiar tudo. O Lutar foi posto por uma sal no Facebook. Acho que esta Lutar se enquadra realmente nos incêndios. Temos que lutar para ter as coisas de volta e então decidimos cantar o Lutar. Foi realmente o que achámos adequado para os incêndios. O Lutar corre mal, mas tens que lutar. Ficar parado, não vai resultar. No dia a dia, não te deixe por vencido. No dia a dia, não vai resultar. No dia a dia, não vai resultar.